O padre vai transformar em maldito, como a dor assim comigo É preciso assim, me lavar, estar em mim, quando passou de aprovação O importante não é você, mas que nunca teve o teu abenço Eu me lembro da prova de dó, enquanto o chino vem na linha e dó Tudo que a vontade é que me faz, desviar é o pecado, que eu não sou o pó Mas o verdade é que o próprio Deus, este ficou na sua integridade O inimigo então resolveu, promover o teste de fidelidade E este fato explica muita coisa, que acontece meu irmão contigo Faz a vida, as opções avisa, que ele não roubou, tem mesmo o teu filho E dizem que o crente não pode passar poruda, não pode passar por dela Não pode desingar doente, está equivocado, isso está errado Mais crente do que eu, muito mais do que você Era joia e ter filhos, ele veio perder, e ele deixou pensar Que Deus seja louvado Que Deus seja louvado Louvado na meta, louvado na prova Louvado no palácio, louvado na prova Foi ele que me louca de medo, que me loucou tudo pra só E Deus seja louvado, louvado na paz Louvado na guerra, louvado no céu, louvado na terra É de ti, que tu possui, levantado o pó Deus vai virar seu cativeiro como o Pê com Jó Como o Pê com Jó, como o Pê com Jó Se ele não fizer igual, ele fará melhor Ele fará melhor, ele fará melhor Deus vai virar seu cativeiro como o Pê com Jó E como o Pê com Jó, como o Pê com Jó Se ele não fizer igual, ele fará melhor Ele fará melhor, ele fará melhor Todos creem essa noite, aleluia Oh, brava da chora, calma na raiva Oh, esse poder Mas o detalhe é que o caso deu Este picô de uma eternidade O inimigo então resolveu Provavelmente teste de fidelidade E esse fato explica muita coisa E acontece o meu irmão contínuo Sai daqui das afeições da vida Deus não roubou Ele é como o teu filho Quem disse que o crente não pode passar poruda Não pode passar problema Não pode ficar ruim Está equivocado Isso está errado Mas crente do meu Muito mais do que você Era só e dez filhos Ele veio perder E ele deixou bem claro Que Deus seja louvado A casa é você adorar Que Deus seja louvado Louvado na bênção Louvado na prova Louvado no palácio Louvado na prova Louvado na guerra Louvado no céu Louvado na terra Ele se ergue do mundo Só tem que crer Joga só o meu pra cima Louvado de glória Louvado na prova 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 Se ele não fizer igual, ele fará melhor, ele fará melhor, ele fará melhor Se eu sair virar meu cachifeiro, como fez com Jó, e como fez com Jó, como fez com Jó Se ele não fizer igual, ele fará melhor, ele fará melhor, ele fará melhor